Em São Carlos, a DIG aprendeu armas e munições durante a operação de combate ao crime organizado. A Polícia Civil realizou nas primeiras horas do dia a operação armamento que resultou na apreensão de armas e centenas de munições. O material foi encontrado na casa de um homem na zona sul da cidade. Ele possui certificado de colecionador, atirador e caçador, porém não poderia armazenar munições de calibre .357, pois não apresentou o porte e registro da arma. Segundo o delegado João Batista Fernando, na operação foram cumpridos outros mandados de busca e apreensão e a ação aconteceu com o objetivo de combater a criminalidade. Nós estamos solicitando, junto ao Poder Judiciário, a suspensão do porte de arma dele, uma vez que ele tinha uma irregularidade. Nós consideramos que ele não faz jus à posse de armas, ao direito ao porte de armas. O crime é afiançável e ele apresentou o valor da fiança e acabou sendo concedida a ele liberdade provisória. Ele vai responder em liberdade, né? Karine Teixeira de São Carlos, para o Jornal da Clube.